Bom dia, bom dia minha rapaziada, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra aproveitar o dia de folga, dar aquele rolezinho, aquele passeio. Tamo aqui na pracinha aqui, ó. Vamos lá. Ele tá com as duas máquinas dele ali, eu tô com a minha aqui, ó. Aqui é uma novidade, viu pessoal? Ô ferramenta amolada, cuida! Bora, bora meu filho, bora meu filho, bora meu filho, bora cantar meu filho, bora cantar meu filho, bora cantar meu filho. Bora pra ir, ó. Cuida, cuida, aquele nectazinho, lelopete que você está ligado que é diferenciado dos iguais. Vamos pendurar esse sebite por aqui, ver no que é que vai dar, ver se vai aparecer um solto. É isso aí, vamos que vamos. Tem outros dois, eu trouxe mais dois ali, tá vindo na mala do carro, já já eu vou tirar. Só tá mostrando pra vocês, né? Cuida, pendurei esse daqui. E vê se vai dar alguma coisa, que eu não gosto de muita enrolação não, viu? Eu gosto de ver logo, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Um bom lugar que dê pra eu gravar. Deixa eu pendurar e dê pra gravar aqui, pessoal. A solta já tá aqui, ó. Ela tá querendo, mas essa aqui eu não testei ainda não, pessoal. O teste dela é agora, e é ao vivo pra vocês, viu? Tava lá em casa faz tempo, vamos ver agora se vai dar bom. Cuida. Vou ali buscar as outras, tá no carro. Pronto, galera, já peguei aqui a outra, hã? Bora, caveirinha. Tá tomando já o néctar. Se alinhando, né, caveira? A outra já tá ali, perto da minha gaiola. Vamo lá. Bora, caveira. Bora, cair, tá meu filho. Bora, caveira. Bora, cair, tá meu filho. Bora, meu filho. Caveirinha, tá soltando, tá soltando. Cuida na vida, mano. Olha, pôs em cima da minha gaiola, pessoal. Vou filmar pra vocês, cuida. Então, galerinha, eu vou deixar a caveira aqui um pouquinho distante. Vou pendurar ela aqui na barra do campo. Porque caveira acaba campeada, né, pessoal? Aí eu não posso deixar logo de primeira ela lá. Porque senão a gente não consegue se divertir. O Will trouxe as dele, eu trouxe outras minhas. Então, não posso colocar ela logo de cara. Porque se colocar, meu amigo, vocês vão ver aí. Se der, eu vou colocá-la no final. Pra dar uma traquejada com a solta. E vocês vão ver, porque eu tô dizendo que ela acaba campeada. Porque a bicha é diferente, pessoal. Coloca ela aqui, ó. Na trave do campo. E vou deixar aqui. Cuida. Pronto, agora é a hora da terceira. Hoje foi três, galera. Três. Cuida. Tem que aproveitar o dia que tem, né? Vamos que vamos. Tá aqui, ó. Já saiu do carro também. Cantando muito. Então, esse passarinho que tá parado, né, pessoal? Voltando agora. Vamos ver se vai dar bom. Tô aqui na cara e na coragem, viu? Porque pra dizer que o passarinho tá pronto, que tá fogoso. Tô cantando bastante, né? E com ordem. Agora vamos testando a campeada. Não vamos ver, né? A assuta tá por aqui. Vou pendurar ela e vou ver o que é que acontece. Cuida. Já parou, ó. Vamos ver se ela é querendo, né? Alguma coisa, né? Vamos embora. Vamos. Chegou a essa outra via, ó. Ai, meu Deus. Se pegar na cabeça, ele estraga, ó. Vai, meu filho, ó. Não vai se atracar com ela, não, hein? Tá foguendo, né? Cuida. Trazer logo o caveiro aqui pra perto. Voltou lá na caniola. Se pegou, se pegou, se pegou. Tentar achar aqui um ângulo melhor, pessoal, pra gravar pra vocês. Tentar achar aqui. Vamos ver se ela volta. Daqui é o lugar pra gravar, ó. Olha. Dá um de câmera minha agora, pessoal. Cadê o cibito? Cadê o cibito? Cadê o cibito? Cadê o cibito? Cibito? Tá a gente aí em cima da gaiola. Cibito? Ah, dá sol, hein? aqui tá querendo, mas a outra tá com medo eu acho, de vir pro que eu tô perto ela chegou aqui de novo, pessoal, vamos ver vamos ver, se ela não vai pra cima da de Will de novo, porque ela tá olhando ela ali foi não, fica isso, rapariga, bora vai em cima da minha a minha tá cantando então, galerinha, mudamos aqui de setor a de Will já tá ali, atracada, caçota mudamos aqui de setor tem uma minha ali, a outra tá aqui em cima do carro e aqui tá cheio de sibito, galera tem um bocado, meu amigo não sei se dá pra ver eles voando lá por dentro da árvore tem um bocado mesmo, fora isso que tá por aqui tem muito novinho, pessoal temporada de reprodução tá acabando tem muito filhote de sibito, muito mesmo tudo despertinho já tudo por ali, ó e hoje dá pra eu filmar algum pra vocês deixa eu ver aqui tô vendo ali, ó muito longe aí tem um bocado, pessoal, aqui nessa árvore aqui, ó cuida é, galerinha, a campeada de hoje tá boa pra folguear os passarinhos mas pra troquejar tá muito devagar, galera devagar mesmo o Içoto tá tudo com medo não sei o que é que tá acontecendo porque os passarinhos daqui eram todos de raça e nos resta é isso escutar o sibito cantar e ficar aqui olhando mas deixa o like e se inscreve no canal tamo junto a gente vai achar ainda uma sota boa aqui de novo pra dar uma traquejada acho que é a época, pessoal alguma coisa do tipo que os passarinhos tá muito devagar, pô galera, mudamos de setor de novo ó, essa aí já colou, já, ó essa tá fogosa agora tu pousou na gola errada, viz na gola de caveira pode ser que eu esteja enganado, né mas aí dá muito bom pra tu não pega ela, pai isso, meu filho, isso segure meu filho, você pousou na gola errada, minha filha eu não vou nem lá pegar de mão vou deixar lá isso, meu filho, segura de novo de novo de novo isso ferramenta segura, essa vadia de novo segura ela, pai segura segura trava, pai trava trava, pai trava, pai trava ela, pai trava ela, pai trava ela, pai para lá, pia na estala, bora isso ferramenta trava trava ela, meu nego trava essa vadia isso segura, pai segura falta não, pai eu ia alisar ela, pai deixa de novo, vai caveirinha tá doido pra brincar com você, vai chegou as duas agora vou chamar reforço pode vir de duas de três aí a caveirinha bora caveirinha bota pra gerar, meu filho segura, pai isso ferramenta segura ela, pai segura caveira segura extraordinária caveira isso é uma pegada muito bonita galera esse caveira é fora do sério bora caveira segura, pai deixa eu tirar aqui o zoom aqui eu tô no zoom máximo aqui ele tá tremendo a câmera ele também se ela tem estabilização não vai tremer não correu ou foi soltar correu pessoal não que não caveirinha nem canta mais que chega a estar no ódio é galerinha solta deu pro mundo vou ter que mudar de setor de novo tá difícil é complicado de mais campear contigo salve galerinha antes de terminar o vídeo eu gostaria de mandar alguns salves e abraços um salve um forte abraço pra todos os cibiteiros de Olinda o mano Pitbull os caras que sempre comparecem aí no torneio gostaria também de mandar um salve pra toda a galera que cria cibito lá em gravatar galerinha tamo junto um abraço também pra toda a galera de eita água preta se eu não me engano o nome água preta na paraíba tamo junto galera espero que eu não tenha esquecido de ninguém aí tá selecionei aí a galera que comentou primeiro lá no meu instagram se tu não me segue no instagram corre lá pra me seguir no instagram tá pessoal aqui lá eu sempre posto coisa nova e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo tamo junto valeu e depois eu vou estar trazendo o vídeo aqui do viveirão viu pessoal tá aqui o viveiro o casalzinho tá ali tô vendo o macho o macho e a fêmea estão juntinho aqui ó pessoal ó a fêmea tá aqui a fêmea mutação e o macho tá lá embaixo depois eu faço o vídeo pra vocês aqui do viveiro tá tamo junto galera segue aí se inscreve tamo junto